Oi gente, boa noite. Acabei de chegar agora. Não, o que? Eu fui ali no mercado comprar umas coisinhas que estavam faltando aqui. Oi. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Só que a notazinha eu procurei agora e não achei. Eu vim de motovó e acabei perdendo a nota. Não sei onde foi que foi parar. Agora eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou dizer o valorzinho no final, porque o valor eu sei que é o que deu. Então, gente, tá aqui, né? Minha mão tá tremendo. Acho que eu fui subir o ladeirão agora, né? Mesmo de moto, mas sei lá. Aí vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu comprei, né? Isso aqui vai ser a carne da semana. Aí eu comprei aqui esse pé de alface. Tava muito gatinho não, né? Aí eu comprei esse pé de alface, que tava de R$2,50. Comprei aqui esse pé de coentro, que tava de R$1,30. Aí comprei aqui esse tomate, né? Não sei, nem sei quanto foi que ele deu, mas ele tava de R$2,60 o quilo. Comprei aqui cinco tomate. Comprei esse pacotinho de biscoito aqui, esses dois aqui. Ainda tem ainda da outra compra que eu comprei, mas aí eu aproveitei e comprei mais, né? Pra não faltar pros meninos. Aí da outra vez eu comprei, tava de R$2,60. Hoje já tava de R$3,70. Aí comprei esse aqui, né? Tava R$3,70 cada um. Comprei dois desse. Comprei mais um leite condensado, tava de R$2,70. Cebola continua cara, né? Cebola tava de R$6,50. Só comprei essa cebolinha aqui, ó. Cinco. Deixa eu ver. É, cinco cebolas. Aí, comprei esse creme aqui pra minha filha, porque o cabelo dela se dá muito bem com esse creme aqui, ó. Né? Que é o unificador de caixas. Aí o dela tinha acabado, aí comprei esse aqui. Shampoo e condicionador ela tem ainda. Aí comprei esse aqui. Pra pentear o cabelo dela. Aí comprei esses dois aqui de coco, que tava de R$1,99. Isso aqui é pra mim fazer minhas receitinhas, né? Comprei esse leite aqui. Né? Tava de R$10,60. Aí comprei dez, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem um leite da menina que tá brincando. Comprei dez pacotes de suco. Tava de R$1,09. Comprei cinco de guaraná e cinco de limão. Aí comprei aqui esse sazum, que não tinha. Gatiela, me dá aí. Me dá aí, Gatiela, esse negócio aí, mãe. Aí comprei aqui um fígado. Ah, aí comprei esse aqui também, esse ketchup. Né? Ele tava de R$3,50, parece. Um negócio desse assim. Aí comprei aqui esse fígado. Né? Comprei meio quilo de fígado. Mais de meio quilo, pouquinho. Esse aqui deu R$9,28. Aí comprei essa, a cem, cem osso, né? Que deu quinze, comprei um quilo e pouco, deu R$15,98. Aí comprei aqui essa carne moída. Ela é a cem moída. Ela deu R$12,02. Deu quase um quilo. Aí comprei... Deixa eu ver. Comprei cruz machado. Comprei dois quilos de cruz machado, que deu R$28,12. Ela acaba de R$13,99 o quilo. Aí comprei aqui, peito sem osso. Né? Já cortadinho. Aqui, ó. Peito sem osso. Deixa eu ver quanto deu aqui. Deu R$8,12. Ela deu mais de meio quilo, pouquinho. E comprei aqui dois frangos. O frango tava de cinco... De seis reais o quilo. Oi? Tô vendo. Aí o total todo deu R$172,00. Eu achei que tava tudo caro hoje, né? Só que... Quando envolve também carne, né? As coisas ficam mais caras. E aí é isso. Tá aí minhas comprinhas da semana. As outras coisas eu não comprei não. Porque tem, né? Que eu fiz compra já semana passada. Então eu comprei mesmo só o que tava precisando. O que tava faltando. E aí é isso aí. Tchau! 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 Tchau!